E aí hit mano calma cara não vou matar ele sim o cara é VIP 12 mano, vou e cavar ela cavar ta louco tu quer matar no dano mano, meu deus mano você não quer fazer isso quero posso eu vou fi ela é forte mas ela não é 2 não eu bato nela? não sei mano gela ele sei lá mano você não vai matar ela eu só preciso de um perito Luiz ou não você veio nela né extra vida ih voltou pro cara mano ele não tem um não se ele me matar eu vou chorar já to falando já ta se ele me matar eu vou chorar Luiz acho que eu morri mano nossa vei matei ela chefe é chefe né pai nossa 3 perito mano 2 ó joga um hit nele não vou gelar pra voltar pra você ah demorou aí eu vou voar perto dele vou gelar e você vai matar ele com um pet nossa viado e agora? e agora cuzão mano esse aqui ó não sei vai que você faz você errou mano ai vou dá dano dá dano dá dano vou te falando pera ai 71 98 99 carai cuzão ia de voa leopardo mano mano 71 97 71 97 Paulo senão tu vai errar será será? ah mano to com menos né? mano eu joguei 2 de força menos vei então 97 nossa mano cara que o vento veio tipo assim não tem como é eu não sei como explicar esse é eu mano gaguejou tranquilo você mata ele agora aham pô se nós ganhar isso aqui nós fecha o vídeo hein mano fecha o vídeo ta ligado como é que é nossa mano vai me matar já soma ai quanto que é pra me jogar mano imagina se ele ta com a corba assim ah ele não é tão medo assim mano ou é? ele tentou viu ah mas ele não te matou não matou ninguém não mas se dar um peritinho aqui mano se ele dar um peritinho no C e me acerta ele tava na bosta meu parça vai terminar o vídeo agora hein mano vai terminar ganhando dos caras sei lá pelo acertou que sacanagem feno que imbogueira nossa mano nós perdemos quantos gvg? não sei foi pouca acho que foi aquele um lá o ultimo e não consigo lembrar dos outros perdemos um pocabuto também e até quantos minutos de vídeo? ó tem 39 nessa parte mais 15 na outra mano acho que vai dar tipo uma hora certinho 4 partes vamos gravar mais um pouco ah mano vai dar 5 partes de vídeo cuzão ah mano ta da hora tchau 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 ai mano a nova versão do contato é mó da hora né tipo do salvo nem precisa esperar salvar o bagulho é a versão aqui do meu é mó zoada mano não consigo nem abrir ai mano pô nós devia ter esperado né mano devagar de novo chefe é chefe né pai deixa eu ouvir essa música já ouviu Paulo? qual? chefe é chefe né pai não depois ouve eita fudeu ah foi no C agora hein mano agora acertou chefe é chefe né pai depois ouve que que os cara ta falando tem mod na guild ali lá Luiz não sabia que você tava jogando lá mano? aiii mano ta de sacanagem meu amor vamos ver mano vamos ver como vai ser a jogada do parceirinho Mano, o moleque é lenda, né? Que isso, cara? Vou te falar, sabe que ele não te matou antes? Que o boot dele devia estar passando de força toda hora. Ero. Ero. 65 ou 66? Pra acertar quem? Ele. E daqui? Ah, porra, caraca. 65 ou 70, sei lá. 66 e 72, vamos mandar. Oi? 66 e 72. Ah, tá. Comentou com as amigas que... Ah, errei a música. Que o quê? Não, eu ia cantar, mas aí, tipo, sabe quando tu vai falar uma parte e aí você escuta? E aí que você ia falar, não é certo? Eu não entendi nada, pessoal. O louco, a mina nem tirou... Nem tirou o pet pra mim, pra salvar o parceirinho dela. Ih, mano. Por que a gente parou de usar perfurante mesmo? Que o quê? Por que a gente parou de usar perfurante mesmo? Ninguém... Ninguém parou de usar perfurante. Não, perfurante é pérola. Ah, sei lá, mano. Porque acho que a outra é melhor, né? Ah, porque diminuiu o dano. É, tinha diminuiu um tempo. Não, tirando nada não tava, mano. Porque ainda é forte, véi. Não, a gente tava tirando muito pouco. É sério. Bate em alguém que é mais forte que você e ativa a pérola pra você ver se não é bom. Mano, não vou te falar. Quem começou a usar leopardo fui eu. Eu botei o leopardo na... Eu vi um mumbinho usando. Eu falei, pô, mano, vou usar também. Eu botei na coruja. De a pouco. Geral, começou. Eu nem lembro, mano. Eu lembro que, tipo, eu falei, não, mano. Perfurante é melhor. Até o fim da vida. Não, mano. Aí, lembra que eu te expliquei? Aí tu falou, putz, é mesmo, mano. Ah, mas eu sempre achei que perfurante é melhor, mano. Pelo menos pra quem é mais forte. Tipo, a leopardo, ela estraga a estratégia também, mano. Não, mas aí é só tu dar seco de novo. E se você usou hit e ativou o leopardo? Aí, enfim. Chora. Aí, você vai jogar mais 2,30 no cara? Aham. Eu realmente desperdiço hit. Você é louco em dogueira. Tá 12, né, mano? Sei lá. Não, vou jogar 12 mais forte. Solução do meu pau. Filha da puta. Tá 12. Errou. Ai, passou umas cocenha. Falei que tava 12, mano. Tô muito ruim. Não, você falou que tava 12 depois que eu atirei, seu bosta. Filha da puta. Filha, depois pra editar esse vídeo aqui eu vou ter um trampo, meu parceiro. Você não tá nem ligado. Por quê? Por quê? Mano, porque eu vou ter que dividir essa vida aqui em uma cinco partes, velho. Mano, eu vou escutar uma música aqui. Qual música eu falei, pô? Escreve aí, é... Afrojack 10 feet tall. Mano, não se escreveu isso, não. Cara, é doença mesmo, né, meu parça? Isso aí. Errou, mano. Errou, errou. Lixo! Credo! Ah, errei, mano. Era pra descer no C. Mano, carinha mais forte que eu pensei, velho. Que desgrama, meu parça. Oh, eu tô com sono, velho. Será que ele vai te matar no Tatu, mano? Olha o posão dessa arma aqui, monstro, mano. Atira daí, então, Luiz. Não. Posso matar? Pode. Tá ouvindo essa música? Tô. Dá hora, né, mano? Uhum. Tirou-se. Ó. Você é louco, filho? Já ganhamos 800 de contribuição hoje. Oh, mano. Tu viu o vídeo com o meu deprimido aí? Que vídeo? É um vídeo que, tipo, o cara ensinando como pegar minas garotos aos 16 anos. Eu vi, mano. É um vídeo com o meu deprimido. E aí, gente.